É uma rotina regrada, que começou em 2014 com o primeiro problema no coração. 10 comprimidos de manhã e a insulina. Daí depois eu vou tomar café em casa ou na rua. Porque segunda, quarta e sexta eu tenho academia aqui. Terça e quinta eu tenho fisioterapia. Seu Paulo é aposentado, tem 73 anos. De 2014 pra cá, já infartou, fez angioplastia e colocou dois estentes cardíacos. O Flávio é mais novo, tem 52. Além de infartar e fazer uma angioplastia, o microempreendedor também tem um desfibrilador. Uma história que começou em 2017 e assustou. Eu pensei que até era o meu fim, entendeu? Mas porque foi, assim, a gente sente impotente. É assim, ó, muitas pessoas morrem, eu imagino, sem pedir socorro. Porque tu não sabe o que tu tá sentindo, entendeu? Porque é uma coisa que tu nunca sentiu antes. O coração aguentou. Mas o medo de novas doenças provocaram mudanças no estilo de vida. Além das medicações e de outras iniciativas, foi necessário controlar o peso, cuidando da alimentação. Quando o assunto é problema cardíaco, as origens são as mais variadas. O acompanhamento médico é imprescindível, assim como as atividades físicas. Praticar esportes faz bem. Para o Flávio, para o Paulo e para todas as pessoas cardiopatas. A atividade física hoje, para mim, é para o resto da vida. Enquanto eu puder, mesmo que eu esteja me arrastando, eu sei que, né, que eu posso, dentro dos meus limites, eu vou tentar fazer o melhor. Porque eu já notei que a gente, o corpo humano, o coração é uma máquina. E a gente tem que trabalhar, tem que trabalhar ele. Eu era orcaólico, tá? Né, orcaólico. Hoje eu já não sou completamente o oposto. Hoje eu estou solto. Se não puder fazer hoje, faço amanhã. Não estou com vontade de amanhã, faço depois de amanhã. Os dois procuraram atendimento médico assim que sentiram os primeiros sintomas. E isso não está sendo comum desde o início da pandemia. Parte da população ficou com receio de se contaminar pelo coronavírus nos consultórios. E quando buscou ajuda, o estágio já estava avançado. O que dificulta ou impossibilita qualquer tipo de tratamento. Agora que nós já estamos numa situação em que um percentual grande, especialmente das pessoas mais velhas, que são aquelas que têm epidemiologicamente um risco maior de ter eventos cardiovasculares, nesse momento já estão vacinadas em sua maioria. E os hospitais e as clínicas, elas atendem aos protocolos. Portanto, o risco de ser contaminado numa realização de uma consulta, num ambulatório de um grande hospital, ou mesmo numa unidade básica de saúde, ou num consultório, numa clínica privada, é muito pequeno. Dessa maneira, o risco é menor. E a chance de ter uma boa recuperação, como eles conseguiram, aumenta. Qualquer doença no coração provoca sustos. É normal, normal, como a vida que eles levam hoje.